16 de janeiro de 2018 está no ar o nosso estação Hamburgo ao vivo pelo canal 14 da net direto para Novos Hamburgo, Campo Bom, Sapirani, Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, iOS ou iOS, César Silva? Depende, se tu é meio americanizado é Hi-Ho-Has. E através do nosso site valetvplay.com, através do nosso canal no Facebook e ainda os horários alternativos através do nosso 14 e pelo nosso canal do Youtube. Programa que pega onde, professora Pamela Vieira? Muito boa noite. Boa noite. Pega em Portugal? Pega, pega em Lisboa. Pega no Porto, assistiu o programa. Estou assistindo lá, é? Sim, estava lá. Que maravilha. Do outro lado do... Como é que faz para chegar do outro lado do mar, hein? As ondas vão pelas ondas ou vão acima das ondas, será? Eu fui bem acima das ondas. Estou bem, está bem. Pega onde mais você está, assim, Brasília, será que pega? Pega Brasília, pega no Japão também. Tu está estreando nesse espaço? Primeira vez. Eu quero agradecer. Primeira vez no nosso estação Hamburgo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite e fico muito lisonjado de estar presente aqui com essa mesa de tão poderosas pessoas aqui de Novo Hamburgo, né? Tu sabe que o teu pai é figura cativa aqui nas segundas-feiras, né? Sim. Marcante e as pessoas reclamam quando ele não vem, porque ele diz que não dá sangue. Quando o seu Carlos Fink não vem, não dá sangue. O debate não fica tão intenso. Contra por um debate muito bom, inclusive. O filho é um pouco mais moderado. O professor Jorginho Luft sempre é um grande debate, né? Sim. São pessoas que têm uma história na cidade, então eles falam com convicção e sabem realmente o que estão falando. E temos que respeitar. A gente que quer planejar um futuro pela cidade, a gente tem que saber do passado. E essas pessoas são muito importantes para a gente poder dar grandes passos para o futuro de Novo Hamburgo. Eu gosto de dizer que o Fink é um almanac na cidade, né? O Fink é um dinossauro da nossa política. Quer saber qualquer coisa sobre a cidade, construções, arte, é tudo com o Fink. Se precisar de qualquer recorte de jornal, ele tem... Ele é um almanac. Pega em Porto Alegre, Curitiba, em Florianópolis, César Silva? Pega em qualquer lugar. Tem bifão lá também, né? Dizem que sim. Tem bifes na rede em Florianópolis, no Angelone. Em Curitiba, qual é a rede? Angelone também? E aqui em Porto Alegre? Bom Bom e Rissum. Pega. Vale TV lá também. O diretor de turismo de Novo Hamburgo, David Schuh, muito boa noite. Boa noite. Pega em qualquer lugar do mundo. Turismo é isso. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Pega em Porto Velho, então. Sim. Em Porto Velho pega no cabo também, né? Como é que está essa nova atividade aí, David Schuh? Parabéns, né? Na última terça-feira, você saiu daqui dizendo, olha, amanhã se der tudo certo, a gente está chegando lá. Mas você ainda não tinha certeza, porque ainda não tinha acontecido nomeação, enfim. É. Não gosto de me antecipar uma coisa que eu não tenho certeza, né? Quando meu pé está dentro, quando está tudo certinho. Parabéns. Grande conquista essa. Para ti, pessoalmente, evidentemente. Para a sociedade de amigos e empreendedores de Hamburgo Velho, evidentemente. E eu acho que para Novo Hamburgo como um todo, né? Primeiramente, então, quero agradecer o apoio, né? O apoio foi imenso já na semana passada. Hoje, estou me marcando ali também no post de Natal, né? As ideias que nós... Já te botei na fogueira, gente. Mas ideias que a gente... Nós já vimos conversando, né? Com o Gilberto, enfim. Primeira semana tem sido muito disso. De avaliar o cenário, enfim. Entender a parte que temos que diagnosticar um pouco mais a fundo, né? Tratar das bases para ter um bom planejamento. E é legal, quando a gente fala em planejamento, verificar que já tem tantas pessoas interessadas no Natal para Novo Hamburgo. É maravilhoso mesmo. Coisa daqui a 11 meses, né? E entendendo que essa responsabilidade, ela passa por todos, né? Também, como tu muito bem ressaltou no teu post, né? Não pode ser uma iniciativa única, né? Quanto mais pessoas colocarem a mão e fortalecer, mais forte será o nosso evento de Natal. Eu fiquei recentemente bastante constrangido. Onde é que nós estávamos, David? Eu, tu e o nosso prefeito? Foi na Hamburger Berg Fest que nós nos encontramos? Que eu comentei uma inconfidência diante da prefeita. Na Hamburger Berg, sim. Ah, não. Foi no Natal. E no Natal também, né? Foi no Natal. No Natal, lançamento do Natal, com o TOL. E estava eu, David, conversando. A prefeita chegou para dar um olho para nós depois do evento ali. E eu disse assim, pô, prefeita, está aqui. Você aqui é diretor de turismo com a senhora, hein? E ela sem diretor de turismo naquele momento. E ela respondeu meio como estrangida, assim. É, temos que ver e tal. Eu não entendi muito bem aquele temos que ver, César. Mal sabia eu que já havia ali um namoro. É isso aí. Estava profetizando. Eu não sei. Eu não sei. Longe de mim que quer ser o pai da criança. Bem pelo contrário. Eu entendi que a coisa já estava rolando, Vim. Padrinho. Não. Longe de mim. Já estava rolando. Desculpa a sua religião ali porque eu acho que já estava... Eu estava apertando a sua. Eu sempre mantive um diálogo muito estreito com a prefeita, né? O que nos possibilitou também conversar muito com secretários, enfim. Que é o trabalho para a construção do que temos de visão em Hamburgo Velho, né? Mas a convocação dela foi quatro dias antes, né? Que me veio a intimação de que ela gostaria que eu assumisse a vaga. Porque a Omifor, né? O trabalho que vocês estão realizando lá, as realizações que evidentemente não apenas do grupo, um grupo poderoso de pessoas, né? Puxa, o Ney Ferrari, o Márcio Moraes, a Juana. Uma equipe grande que vocês têm e gabaritada que faz as coisas acontecerem com tantas atividades como o Hamburgo Velho está tendo. E com uma pluralidade muito saudável, né? A gente tem a Neca também que participa muito, né? A Neca com o Alexandre. Grande beijo com o Alexandre também. Então, assim, é uma turma plural e... Você é injusto falando só as pessoas que são dezenas. Exato, porque tem muito mais, né? Pessoas que pegam junto, né? Nossa. Pessoas que pegam junto. Eu, após a Hamburgo Berg, eu tentei parar umas cinco vezes na frente do computador para agradecer a todos e desistir porque não tem como lembrar de todo mundo. E não dá para causar uma injustiça, né? Então, sempre fui muito genérico no agradecimento porque são muitos os colaboradores. Perfeito. E essa pluralidade que tem o grupo, ela constrói muito. Ali dentro do Hamburgo Velho deu para constatar isso. Dá para a gente destacar também que além da pluralidade, mais especialmente, porque a gente sempre tem grupos, né? César, dirigente sindical, trabalha dentro de várias frentes, né? Como dentro da tua espiritualidade, por exemplo, é um líder ali também. Tu tem sempre grupos que são mais ou menos numerosos, mas muito dificilmente tu tem um grupo que pega junto sempre, né? Que seja de muito puxador de piano, né, César? Olha, eu digo... Eu acho que sim, eu digo que o turismo é uma religião, porque tem que gostar. Porque é uma tarefa multidisciplinar, envolve diversas áreas. Normalmente, os gestores não têm uma visão de investimento nessa área. Entendo que nós temos uma oportunidade de alguém da comunidade, de uma associação, trazer e linkar projetos. E dizia para ele antes aqui, eu já participo do Contur praticamente há 10 anos. Ele reativou, voltou, foi de novo, né? Entendo que se tem que escolher um ou dois projetos bons por ano. Essa história de fazer 300 projetos sem fazer nada não dá certo. Às vezes um bom alinhamento entre o executivo, a comunidade, o legislativo, consegue fazer muita coisa. E às vezes a gente pensa que quatro anos passam, quatro anos. Quatro anos passam muito rápido. Tu vai pedir, vai montar o projeto, vai fazer o projeto para Brasília, vai buscar o recurso, vai iniciar a obra, vai fazer a licitação, já passou três anos. Até começar a fazer um projeto. E vejo que se houver uma visão de médio e longo prazo, como a revitalização do centro, a revitalização do Hamburgo Velho, a questão do Parcão e outros links que estão querendo criar dentro da cidade como um todo, entendo que a gente pode se diferenciar de uma maneira grandiosa. E o Contur tem um papel legislativo, ou seja, de lei, que os projetos que passam pela Secretaria têm que ser aprovados pelo Contur e vice-versa. Então, na realidade, é um órgão auxiliar que vem no sentido de poder agregar. Volto a dizer, nós já passamos por quatro prefeitos, desde que eu participei do Contur várias vezes. Todos os prefeitos tiveram secretários, inclusive o Fink foi um desses secretários em um desses processos. Que tinha uma diretora de turismo muito competente. Que é a Rosi, que é uma história dessa cidade. Entendo que o que define, vamos dizer assim, o sucesso no Contur ou não, é, primeiro, o poder legislativo e principalmente o executivo estar linkado com a ideia do turismo e querer realmente investir politicamente, tendo essa vontade para isso. E, segundo, tendo a comunidade dando suporte para isso acontecer. Se essas duas coisas conseguirem desalinhar junto com a Secretaria e o Executivo, eu digo, tanto faz o prefeito. Se ele for engravidado, vamos dizer assim, pela questão do turismo, efetivamente isso vai acontecer. Porque o turismo não é... Costuma-se dizer, e esse tempo estava falando com um amigo meu da Quilin, ele disse, onde tem turismo desenvolvido no mundo, tem qualidade de vida. É verdade. Então, se a gente tem essa visão, a gente começa a olhar para a escola, a gente começa a olhar para o posto de saúde, a gente começa a olhar para a segurança, a gente começa a olhar para a apresentação da cidade, a gente começa a olhar para a FENAC, de uma outra maneira, que são 500 mil pessoas por ano. Você começa a olhar para as pessoas que estão na rua, que têm emprego, para o comércio, para o serviço, para a indústria. Ou seja, você movimenta a economia de uma forma lateral. Só quero trazer um dado aqui. Claro que é Gramado, é o segundo destino brasileiro, entre Bahia, Salvador e Gramado. 45% do PIB de Gramado vem da hotelaria e da gastronomia. É impressionante o nível de desenvolvimento que tem lá esse processo. A indústria moveleira que é fortíssima. Exato. Estou falando do PIB da cidade. Gramado fatura R$ 100,45. Cada R$ 45 vem da hotelaria e da gastronomia. Isso é muito forte. O que eu quero dizer é que o nosso setor... Não, é limpo. Que gera recursos, empregos, que se multiplicam. Aí você tem o terceirizado que trabalha junto, você tem o prestador de serviço. Então, na realidade, com o equipamento turístico que a gente tem na nossa região, e a vontade política e o link com a comunidade, tudo pode acontecer. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, porque eu sou um batalhador do turismo, sei lá, há uns 30 anos já. A grande dificuldade em relação ao turismo em Novo Hamburgo é que nós temos um foco em turismo comercial. Isso. E transformar isso para um turismo de lazer. Exato. Eu acho que esse turismo de lazer também está agregando muito nesse momento. E acho que isso está nos faltando em Novo Hamburgo. Nós temos potenciais fortes na área rural. No turismo rural. Na parte cultural, patrimônio histórico. Na parte esportiva. Hoje estava conversando com o Jardim. E cultural, tanto no patrimônio histórico como artístico. Novo Hamburgo é o anselheiro da arte nacional. Com certeza. Nós temos muitos artistas, isso é muito forte aqui. Poucas cidades têm tantos artistas assim, como tem em Novo Hamburgo. Então a gente também pode focar um pouco nessa questão. Religioso, né? Religioso. Santuário das Mães. A nossa catedral, a nossa igreja de ascensão, as nossas igrejas de Burgo Velho, nossas igrejas de Lomba Grande, que são atipistas, cemitérios de Lomba Grande. Cemitérios tombados, né? E por que não? E esse foco também da questão alemã aqui no sul. O quarto bruxo lá, que ela esquece. O pobre já tem que acabar, derrubar aquele prédio. Também pode crescer, Novo Hamburgo tem esse potencial também para trazer as festas alemãs também para cá, né? Com certeza, os 200 anos da imigração, tu vê logo ali. Se não começa a projetar agora. A rota da cerveja também, né? Acho que é um projeto que tu pode... Exatamente. Foi agora aprovado no Estado, né? A questão da rota da cerveja. Um trabalho que nós já vínhamos articulando também para ter uma incubadora de cervejas dentro de Hamburgo Velho. Ou seja, caminhos existem muitos, como o César muito bem colocou. E acho que passa muito por essa integração que ele falou. A vontade política, claro, né? Que eu não tenho dúvida que existe. Mas essa integração que me chamou a atenção muito hoje no post do Rodrigo. Chamar. Chamar a comunidade para construir junto. Eu quero fazer uma crítica aqui. Volto a dizer, não quero ser o Fink de hoje, tá? Longe disso, Fink. Um abraço para o Tio. Um beijo para o Fink aqui. E a gente já é conhecido o Tio. Mas assim, tem outro putaquinha desse traço. Todo mundo entende de turismo, todo mundo entende de médico, todo mundo entende de tudo. Não entende. A internet empoderou. Pelo amor de Deus. Quem quer trabalhar com turismo vai se informar. Vai buscar informação e não vai chegar lá no maior reunião corredado por isso ou aquilo. E fala um monte de besteira. Olha, durante todos esses anos que a gente participou, 90% que foi falado era gente que não entendia porcaria nenhuma. Botama. Então, poxa, coloca gente qualificada para fazer o negócio acontecer. Mas se eu gostar de viajar, não me acredita ser uma putaquinha de perigo. Sei lá, se não me pergunta. Só porque eu sei. Uma coisa é ser pitaqueira de plantão para agregar. Outra coisa é ser pitaqueira de plantão para encher o saco. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer. Não pode encher o saco. E nesses anos todos, desculpa a palavra, não vou citar nomes, nunca vou citar aqui nem nome, nem entidade, nem ninguém. Mas tem muito enchedor de saco. Para aí. Vamos fazer a cidade crescer e desenvolver um eixo que até agora ele está latente. Olha, é impressionante que essa cidade tem de potencial. Que vivencia ela todo dia. E eu vou acrescentar mais um item, já que é um tema que, desculpa a palavra, mas está no sangue. A gente tem que pensar muito no turismo regional. Por quê? Porque a pessoa que vem pelo aeroporto, Salgado Filho, e vai para Gramado, você vai conseguir ficar um dia aqui, já é muita coisa. Não importa se seja um dia em Novo Hamburgo, ou meio dia aqui, meio dia em Vati, meio dia em Dois Irmãos, meio dia em Estância. Se ela ficar três dias aqui, vai ser a região toda que vai ganhar. Porque se alguém trabalha em Novo Hamburgo e mora em Estância, ganha junto. Então, é a hora que a gente começar a olhar a região de uma forma integrada, e digo mais, meus amigos que a gente tem aí lá no Ceará, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, e tudo que tem aí de amigo da federação que a gente se realiza, eles me fazem uma pergunta. Esses dias eu falei para o Aurélio Deca, ele quase caiu duro, porque ele e o Feijó, vou te contar, eles dormem no Rio dos Sinos. E com razão, por quê? Como que não tem esporte náutico no Rio dos Sinos? Como que não tem decks de gastronomia, de desenvolvimento no Rio dos Sinos? Mas aí sai uma grande coisa, o cara vai para lá e vai vir para a região. Então, por isso que a gente tem que sair do pitaco para colocar projeto realmente de médio e longo prazo. Pena que o Martim Pescador tenha o rumo que tem, foi um grande projeto e continua sendo. Então, a minha sugestão, estamos sempre à disposição, é a gente olhar um pouco mais à frente, mas colocar os pitaqueiros no seu lugar. Não adianta eu chegar na Secretaria de Educação e sentar com a secretária e dizer que a educação é assim, a Sá, não tem formação nessa área. O que adianta eu chegar lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia e dizer, o computador tem que ser assim, mas eu não entendo nada disso. Eu entendo em relação aos pitaqueiros, mas eu também acho que as pessoas têm que estar abertas a ouvir a comunidade. Isso é verdade. Ouvir, ver novas opiniões em outros pontos de vista. Eu acho que isso... Isso sim. Buscar não afastar tanto os pitaqueiros. Por exemplo, aqui um pitaco. Mas isso é um pitaco de bolo. É um pitaco de bolo. A gente vai fazer um filtro de pitaco. A gente vai fazer um filtro de bolo. A gente vai fazer um filtro de bolo. O gináutico me ligou uma luz em relação ao Aeroclube. Tem gente que vem de Porto Alegre para ter aulas aqui no Aeroclube. Tem pessoas que vão ali ao Aeroclube só para assistir, outros saltando. Daqui a pouco trabalhar essa questão também, né? De desenvolver mais. Eu achei que ia falar de uma tasca portuguesa. Eu morrendo de vontade de comer é uma coisa diferente. O que é a tasca? Eu comia tapa. Não. A tasca é o lugar. Comer um cordeiro numa tasca portuguesa, César. Ah, carne. Ah, já cordeiro. Não comi carne. Muita carne lá. O pastel de Belém tu comeu? Comi o pastel de Belém. Meus anfitriões eram vegetarianos, então eu comi pouca carne. Eu vou aí e fico com vocês um pouquinho, mas eu não vou dormir aí, não. Ô, David, está preparado para isso tudo, assim, para a gente pitacar bastante? Pitacar bastante? Tu sabe que eu gosto de conversar, né? Tem dois caras que eu não sei se termina um ano em Estação Hamburgo, tá? Felipe Cumbrau, o nosso novo presidente da Câmara, que não assumiu ainda os trabalhos, né? A Câmara volta agora em TV. Ele esteve sexta-feira aqui, né? Toda sexta ele está aqui. Há anos. Mas a minha dúvida é se ele termina a sexta-feira deste ano, porque vai ser um ano puxado para ele, eu imagino. Ele vai concorrer a deputada? Não, não, não. Ele diz que não. Diz ele que não. Por ser presidente da Câmara. Por ser presidente da Câmara, por receber críticas, né? E o David é outro, que eu não sei se fica até o final do ano. Que a tua aposta, enfim... Não, mas quem entra na... Porque receber críticas faz parte, né? Faz parte do mundo. Todo mundo está pronto para isso. Ah, mas tendo o histórico de quem participou da estação e depois foi fazer parte do governo, o pessoal também se afastou um pouquinho, né? Da TV. Mas atirar pedra é mais fácil que você vidraça, né? Não que o telhado do David ou do Felipe seja de vidro. Não, mas eu digo que daqui a pouco há uma... Eu não conheço, desconheço, mas daqui a pouco há uma política interna de não haver essa exposição, de ter uma preservação. Estão aqui, o David está aqui de peito aberto e o Felipe já me disse, estarei todas as semanas, tantos quantos poucos. O que eu estava fazendo? Ah, desculpa, Gustavo. Recebendo pitacos e críticas, né? É isso, né? Faz parte, a política... Não vai faltar gente e acaba sendo, mesmo que ele não seja representante da prefeita aqui, acaba sendo o interlocutor do executivo, muitas vezes. Mas eu acho que o grupo do CHU está bem representado, eu acho que a secretaria ganha com a entrada do CHU e eu, como assessor do deputado federal João Dirli, me coloco à disposição para a gente poder trabalhar junto e ir para frente. Eu acho que a cidade não é só da prefeita e não é só do partido da prefeita, eu acho que a gente pode trabalhar em pôr o crescimento em conjunto com o CHU, com os secretários, né? E eu acho que o Rodrigo, na fala dele hoje do post, ele coloca muito, exemplifica muito bem isso, que a comunidade tem que trabalhar unida em pôr o crescimento da cidade. A gente tem que deixar um pouco de lado o partidarismo, se a gente tem algum lado e a gente tem que pensar sempre no futuro da cidade. Eu acho que, como o César falou também, se pensa muito ao longo prazo, né? A gente não tem projetos de longo prazo da cidade, nunca vi ninguém falar Novo Hamburgo em 2050. Não existe um projeto de crescimento da cidade a médio e longo prazo. Eu acho que também é um desafio aí para o CHU que a gente possa construir não só nesse governo, mas no próximo que vem para frente também. E a gente ter os nossos filhos se sentindo felizes de estar em Novo Hamburgo, né? Tu tem novidades em relação, inclusive, ao gabinete do João Dirli para a nossa cidade, depois vamos falar sobre isso. Mas, quer dizer então que a gente pode, o David pode bater na porta do gabinete lá, que vai ser bem recebido? Pode, acho que o contrário também, acho que quando eu for lá falar com o CHU, vou ser muito bem recebido, porque quem traz dinheiro é sempre bem recebido. E outra, a maioria não sabe, né? Mas existe um parentesco aqui. Eu não sabia? Descobri hoje também. Como é que é esse parentesco aí? Você é nepotismo nessa bancada? Não, a minha avó era a irmã da avó do Gustavo. Ah, é? Todo mundo dos autos da Maurícia? Primos, sim, segundo e terceiro grau. É, exatamente. Descobriram hoje isso. Se gosta de falar, tem um pouquinho de sangue, então. Boa noite, Rodrigão. Parabéns ao nosso colega de bancada e ao nosso diretor de turismo, Sucesso David. Hoje, devolvendo a gentileza do Carlos Fink, que ontem me tirou do banco de reserva na segunda parte, Gustavo Fink estar nessa bancada vicia. Pedroso, o Eduardo Pedroso está aí na nossa audiência. Boa noite, não esquece de mim. Semana da Arte Moderna com blocos educativos é bem legal, desenvolvendo turismo. Luciana Fabre. A Luciana Fabre que está na nossa audiência também. Luciana Fabre de São Leopoldo, que é uma novelista. Veras Bardelotto, boa noite. Lindinalva Moura, boa noite. Luciana Fabre, boa noite. Não esquece de mim, tá? Novo Hamburgo deve procurar na Faculdade de Belas Artes. Adorava o Martim, pescador. Tem que voltar. Não está mais ativo, Martim? Ele teve alguns problemas, né? Por conta da administração municipal, isso? Não, eu acho que é assim. Quando você cria um projeto bom, que é o caso do Martim Pescador, que teve grupos de comunicação, a comunidade como um todo, você tem que ter um contexto ao lado, ou seja, tem que ter um incentivo para que isso continue acontecendo para atrair o público e, ao mesmo tempo, o Rio tem que estar bonito para que isso aconteça. Há dez anos atrás, talvez pouca gente saiba disso, eu participava de um grupo, não importa onde, e chegou à nossa mesa uma solicitação do Ministério Público referente a todas as prefeituras da região com a obrigação de tratamento do esgoto para que o Rio do Sino sobrevivesse, há dez anos atrás. Eu me lembro que, à época, se isso acontecesse, se o Ministério Público intervisse nas cidades como um todo, efetivamente as cidades se inviabilizariam de um contexto maior. Mas vamos olhar de uma outra forma. Se aquela iniciativa que o Ministério Público teve, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, tivesse tido talvez uma exigência um pouco menor e um trabalho de médio e longo prazo, eu acredito que em dez anos, ou até em 20 anos, a gente teria o Rio numa outra circunstância. Porque a questão do esgoto faz com que uma série de situações ao entorno do Rio não aconteçam. Então, um barco como o Martim Pescador, que era educativo, trazia as pessoas da escola... Iam até a escola também, fazia teatros, né? Eu pesquei mandim com o meu tio no Rio dos Sinos. Eu tinha nove anos. Mandim com um negócio desse tamanho na beira do rio. Então, assim, a gente não entendeu ainda a capacidade que a gente tem na nossa região de desenvolver. Só que isso custa muito dinheiro para tratar. E o que dizem dentro da política... Não sei porque eu não sou filiado a nenhum partido político. Sou político, mas não filiado. Enterrar cano não dá voto. Essa é uma história antiga. Aí eu pergunto, desenterrar cacaca dá voto? Porque o que aconteceu em Jureria agora, no verão, quando entupiu tudo lá em Santa Catarina, metade das praias do norte da ilha estavam... Desculpa a palavra. Focou ao vivo. Então, quer dizer, nessa hora, aí não vale a pena. Ou melhor, por que não fizeram? Mas quando vem um projeto grande, que tem que tirar recurso grande para fazer investimento... Mas tem prejuízo disso para aquela cidade? É muito grande. Você vê Jureria Internacional, aquelas casas suntuosas... Desculpa a palavra. Aquele mar de porcaria e de cacaca entrando dentro das casas. Tu imagina quem tem comércio lá, quem depende da vida de lá para o turismo. Tu imagina o que não foi... No início do verão ainda. Esse período. Já Bombinhas fez, né, César? Bombinhas abriu tudo. Abriu e colocou esgoto, né? A Prefeitura teve coragem de buscar recursos. Olha aí. A Praia de Bombas, hoje, ela abriu toda a rua principal para a Interracano. Interracano não dá voto, mas é necessário. É, a Prefeita cobra, né? A Prefeita cobra a entrada do turista lá. Sim, tem a taxa ambiental, né? E assim, né? Cheio de gente. Isso, acho que é R$25,00 por carro que entra. Por carro. São investidos, né? Tem que ter coragem para fazer o investimento. Tem que ter coragem para fazer o que precisa ser feito, na verdade. Quando eu morei no Rio, o governo anterior, eu fui para lá em 1995, o governo anterior do Marcelo... Marcelo... Ah, não me lembro o nome do governador. Não, era um senhor já. Depois ele faleceu. Ele tinha aberto a cidade inteira para fazer essa parte de tubulações. E por uma questão ilógica, quando nós fomos morar lá, a época o prefeito Maia, se eu não me engano, César Maia, acho que era, abriu toda a cidade de novo. Eu não entendi, eu digo, vem cá, mas não. Acabaram de abrir a cidade, abriram toda a cidade de novo. Então, peraí um pouquinho. Como é que você gasta dinheiro público dessa forma? Então, estou falando de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, que tem quase 10 milhões de pessoas. Então, imagina a nossa região como um todo, fazendo... Eu já falei dessa palavra, vou falar de novo. Um consórcio entre as cidades da região, através da associação dos municípios da região, para buscar recursos e dividir investimento. É muito mais barato, é mais fácil, e cada cidade fazendo o seu papel. Aí, ah, o fulano não pode, o beltrano não pode. A questão é a seguinte, a população quer ou não quer? Se a população das cidades exigir, o conjunto vai acontecer. Então, ou a gente olha para frente, pelo menos tem água boa para beber e fazer o resto das coisas, o resto não funciona sem água, sem luz, sem nada. Você pode ter carro voador pela cidade, computador, mas não tendo água, luz, o cara poder dormir ou comer bem. Como é que vai acontecer? Assistindo via aplicativo, aqui direto do Triplex, abraço para toda a bancada. Triplex é meu e eu provo. Canísio, ai, eu vou vai. Canísio, Canísio. Está chegando o dia 24, Canísio. Canísio, vamos para a rua. Vai e é só, Canísio. Cuidado. Ainda mais do lado da professora Tânia. Ela vai fazer a convocatória. Teu? Me conheço, chefe. Canísio? Onde é que eu trabalhei com ele? Trabalhei na Top 100. Olha só. Faz tempo. Este eu provo que é meu, tá bom, Canísio? Tá combinado, então. Temos foto aí? Do Triplex do Canísio? Essa foto está muito fácil. Estava com saudade dessas fotos. A gente vai para um breve intervalo e volta já, já. Tchau. Tchau. E aí